olá pessoal sejam todos bem vindos ao meu canal hoje eu venho fazer para vocês a abertura de caixa da avon da campanha 13 vamos ver o que veio aqui o plástico bolho sempre vem para proteger os produtos então eu tive de pedido de cliente esse hidratante de manteiga de cacau ele é bem grandão bem grande mesmo esses aqui eu só peço por encomenda porque eu não tenho saída dele mais agora vou começar a pedir porque vez ou outra semana passada um cliente me perguntou e eu não tinha para oferecer mas isso aqui já está vendido pedido de cliente também eu tive esses dois renil dois renil um noite e o outro dia os dois são da mesma cliente pedido de cliente também esses dois desodorantes spray um é da cliente e o outro eu deixei pedi aqui para deixar para quando dela acabar né ela sempre me procura por esse que ela só usa desse para mim ter para oferecer então é dela eu vou até para pronta entrega pedido de cliente também essa escova de banho pedido de cliente pedido de cliente esse refil de pó compacto que vem bem amassadinho deixa eu abrir aqui para ver se não vem nada quebrado opa sobre que cuidado olha esse aqui é o bege médio eu tenho uma maior saída desse dessa tonalidade bege médio e vou colocar aqui de ladinho aí tava lá no saudão de ofertas esse hidratante e tava com preço muito legal muito legal mesmo deixa eu ver qual é a validade dele a validade dele tá muito boa tá para 2022 olá 4 de 2022 não tem que olhar nas quiser pegar pode ganhar tá ótimo eu só peguei dois mesmo para fazer que diz eu não tenho muita procura desses hidratante aqui peguei mais para fazer kit isso aqui é para pronta entrega e aí eu pedi não me lembro quantos mas pedi desses desodorante aqui antitranspirante em creme que eu tenho bastante saída principalmente dessa fragrância aqui xarismo então eu pedi 3 4 5 6 7 8 9 10 eu pedi 10 unidades dessa mesma fragrância porque eu tenho muita saída dele pedi dessa fragrância que eu pedi 1 2 3 4 5 eu pedi 5 dessa fragrância aqui e do toque de amor eu só pedi 2 porque eu ainda tenho ali só para completar mesmo e pedi 4 dessa aqui que eu tenho muita saída dele né em segundo lugar de que sai bastante primeiro é esse segundo esse terceiro esse aqui então eu quis pedir para ter aqui né pessoal antes de acabar porque eu moro aqui no estado do Maranhão e a minha distribuidora é da Bahia então demora bastante as pedidas chegar aí eu quis pedir para garantir para ter todos os clientes aí aqui veio uma revista da campanha 15 a vão comigo da campanha 15 também e a moda e casa da campanha 15 não veio da campanha 14 porque eu campanha passado não passei aí eu pedi também aqui essa essa sacola deixa eu abrir aqui para vocês eu vou abrir aqui vou dar um pause para mim abrir já já volto mostrando para vocês então pessoal voltando essa é a sacola ela é um tamanho legal eu gostei bastante eu acho a sacola do Avon bem cara aquelas de papel mesmo mas essa daqui foi um precinho legal 850 e bem 50 unidades para mim tá de bom tamanho então pessoal essa foi a minha abertura de caixa eu espero que vocês tenham gostado se você gostou desse vídeo deixe o seu like se inscreva no canal e deixe seu comentário tchau